O que é que você está fazendo? Tchau, já. É danato? Vem cá, eu vou mostrar uma hora aí, eu. Tá. Estou rápido. Vocês vêm aqui em cima ou em baixo? Vem aqui em baixo, estamos lá em baixo. Tchau, gente. Tchau. É uma vista bonita aqui, né? Olha o passar.